Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos que acompanham aqui essa sessão pela TV Câmara e falar do nosso espanto, não apenas meu, mas espanto em particular do povo do Oiapoca, mas do povo da UAPA, com a informação que veio à tona ontem, de que em ofício a reitoria da Universidade Federal da UAPA solicitou a transferência dos cursos de Direito e Enfermagem, um campus binacional da Universidade Federal do Amapá, em Oiapoque, ou seja, um campus binacional que fica no extremo norte do Brasil, que atende a população que mora na fronteira do Brasil com a França, com a União Europeia, fronteira do Oiapoque, com a Guiana Francesa, território francês, União Europeia, uma região extremamente isolada, mas que conquistou, alguns anos atrás, num outro momento que o Brasil vivia, a oportunidade de ter um campus da Universidade Federal do Amapá, uma das últimas do Brasil a ser instaladas, com oito cursos superiores e veio à tona ontem, que em ofício foi solicitada a transferência de dois cursos, alegando a dificuldade de se garantir ensino superior, numa região tão longínqua. Claro que é difícil, faltam 110 quilômetros da BR serem pavimentados, inclusive o ministro Tarcísio, em audiência pública na Comissão de Viação e Transporte, em 2019 garantiu, contrariando o senso comum da sua grande competência, que 17 quilômetros, o que eu achava muito pouco, seriam pavimentados em 2019, e que andaria essa BR, não está parada, com muito problema, e esse foi um dos argumentos usados para pedir a transferência. Tem vários argumentos, dificuldade, a avaliação baixa dos cursos, porque não tem infraestrutura. Quero lembrar que a deputada Janete e o senador Capiberib, alocaram 5 milhões nos últimos anos para a Universidade Federal do Amapá, para estruturar, construir os blocos de sala de aula. E eu estou colocando um milhão de reais esse ano, no orçamento de 2020, 2021, para que nós, em hipótese nenhuma, corramos o risco de perder esses dois cursos. Sou completamente contrário, sei que a bancada vai se mobilizar, não apenas colocando o recurso de emendas, mas também indo ao MEC, porque o ofício foi encaminhado para o senhor Wagner Vilas Boas de Souza, secretário de Educação Superior. Vamos ao MEC dizer que nós não aceitamos que os cursos sejam transferidos, nós vamos colocar recursos para a Unifato ser mantida e vai ser papel da equipe da Universidade Federal garantir a melhoria e o correto funcionamento. Eu peço, senhor presidente, que esse meu pronunciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação da casa. Muito obrigado.